Fala pessoal, tudo bem? Maravilha! Pessoal, eu venho aqui para convidar vocês a assistirem o nosso novo, acompanhar o nosso novo curso Photoshop Creative Cloud, tá certo? São mais de 150 aulas aí que vão ser disponibilizadas, tá certo? A partir de agora, nós vamos começar a disponibilizar duas aulas por semana de Photoshop Creative Cloud, em conjunto com duas novas aulas do Illustrator Creative Cloud também, tá certo? Eu faço aqui um convite a nos acompanharem através do Twitter, através do nosso site, sempre com alguma novidade lá para vocês, inscrevam-se no nosso canal, por favor compartilhem, Quanto mais gente a gente tiver aqui na nossa brincadeira, num bom sentido, dentro da Ilustraria Brasil, a gente vai ter mais possibilidade de estar fazendo, de estar construindo alguma coisa muito mais interessante para vocês, tá certo? Bom, aguardo então a companhia de vocês, até lá!